Nesse final de semana, eu dei o primeiro passo pra reprogramar o meu subconsciente. Hoje o decreto diz, seja livre e feliz, minha palavra é lei. Eu tô fazendo pós-graduação em Naturopatia. Dentre todas as matérias super legais de terapias integrativas, temos a matéria de empreendedorismo e gestão. Na faculdade eu tive essa matéria, achei um porro muito chato. Quando o Daniel, que é o nosso coordenador, falou que o próximo módulo seria esse, todo mundo entrou em colapso. Mas eu falei, meu, já que vai ter que fazer em algum momento, que façamos logo. Depois só vai ter matéria legal, né? E fui lá com a minha boa vontade, mas meio que é, né? Vai ser chato. E o Paulo entrou na sala, que é o professor. O Paulo Vale. E foi uma das matérias mais legais que eu já tive na vida. Uma das aulas mais incríveis que eu já tive. O Paulo é muito dinâmico e é muito interessante que ele, dentre as profissões dele, ele é terapeuta quântico. Então ele traz muito de física quântica pra aula, na prática, sabe? O que eu achei mais incrível da aula dele é que foi muito prático. Ah, você tá começando? Então vamos partir por esse caminho. Ah, não, você já é profissional na área? Então por esse caminho. Como você vai divulgar seu trabalho? Como você vai atingir suas metas? Enfim, uma série de coisas. E foi muito interessante, adorei bastante. Achei... Foi interessante que boa parte da sala, quando no último dia de aula, falou, poxa, foi muito rápido, que pena, enfim. E o Paulo tem um espaço aqui no Tatuapé, o Espaço Tevale, junto com a Sol. Dentro dos trabalhos que eles fazem nesse espaço, eles estão começando uma filial de uma escola, que chama A Revelação, que é uma escola que trabalha com física quântica. E eles estão fazendo encontros semanais, toda segunda-feira nós nos encontramos lá, e eu já me inseri lá no meio, o André também. O objetivo desses encontros é entender um pouco mais sobre a física quântica no dia a dia, como se tornar pessoas mais positivas, como alcançar as nossas metas, enfim, como aplicar isso no nosso dia a dia para que a gente seja cada vez melhor, cada vez atingir mais os nossos objetivos de forma mais fácil. Uma vez por mês eles fazem um trabalho, um curso, que chama PRM, que é Programa de Realização de Metas. O intuito desse curso é fazer com que a gente desprograme, aliás, reprograme o nosso subinconsciente. Nós somos muito negativos e nós colocamos muitas crenças limitadoras. Ah, eu não consigo, ah, é difícil, ganhar dinheiro é difícil demais. E todas essas crenças vão ficando no nosso subinconsciente e prejudicam a materialização dos nossos sonhos, das nossas vontades. Então a ideia desse programa é fazer uma limpeza do nosso subconsciente, reprogramá-lo para que, ao invés de nos inibir, nos bloquear, para que ele nos incentive, nos impulsione. Porque na física quântica é aquilo, né? Tudo que você manda para o universo, o universo te manda de volta. Só que muitas vezes, no embalo diário, né, nós nos limitamos e nem percebemos, porque isso não é de forma consciente. Então, quando a gente pensa em alguma coisa e fala, ah, eu quero um carro. Pô, mas não tenho dinheiro. Como que eu vou comprar um carro? Ah, eu quero viajar para, sei lá, para fora do Brasil. Ah, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro. Então, nós nos boicotamos. Então a ideia desse programa é fazer com que, ao invés de nós nos boicotarmos, nós sejamos parceiros de nós mesmos. Bom, a gente passou o dia lá no Espaço Tevale, dentre muitas coisas, eles nos ensinaram passos para conseguir limpar o terreno e plantar uma semente para que ela cresça forte e dê frutos. O bacana desse programa é que a ideia não é que nós fiquemos presos a esse programa e tenhamos que fazer todos os meses. É que a ideia é que a gente aprenda e a gente pratique isso para o resto da vida. Então, eu decidi uma meta, a ideia do programa era decidir uma meta e durante 21 dias eles vão nos dar um acompanhamento, todo dia vai ter meditação, todo dia tem um exercício, nós nos colocamos algo diferente do que a gente faz para executar durante esses 21 dias. Durante 21 dias eu vou levar da mita para passear todos os dias porque é algo que eu queria fazer, mas na maioria das vezes eu não fazia. Então, eu me coloquei a meta disso, de fazer durante 21 dias para atingir meu objetivo final. Depois desses 21 dias eu conto para vocês se deu certo ou não. Mais uma vez os 21 aparecendo aí no Reiki, depois da iniciação tem os 21 dias de limpeza do corpo, cada um tem uma ideia do porquê os 21, mas como sempre ele está presente. Dentro desse programa nós aprendemos que 21 dias é o tempo mínimo para que o cérebro subinconsciente seja reprogramado. Então, por isso os 21 dias. Depois desses 21 dias nós teremos um encontro que é chamado de o dia D, que vai ser no dia 12 de maio. A gente ainda não sabe muito bem como vai ser esse encontro, depois eu conto falando como foi. E vou contando para vocês aí semanalmente como está sendo essas meditações, como eu estou na caminhada para o meu objetivo. Então esse na verdade foi o primeiro passo para que eu consiga de fato reprogramar o meu subconsciente.